Continuamos aqui a nossa peregrinação, já teve um momento ali da palavra e estamos aqui na cidade de Corinto, na verdade nas escavações do que foi no passado uma acrópolis, acrópolis quer dizer cidade alta, nós estamos em cima de um monte, de uma montanha e nesse local o apóstolo Paulo então quando veio enfrentou muitas dificuldades em levar o evangelho porque quando ele começou ele iniciava em cada cidade pregando nas sinagogas judaicas e aqui houve uma perseguição contra o apóstolo Paulo e nessa perseguição ele foi levado então diante de um juiz, tribuno, testo e aí foi verificado que na verdade era algo pessoal dos judeus contra Paulo e não algo que trazia problemas para a cidade, das leis da cidade e viram que ali estava sendo o apóstolo Paulo injustamente, sendo perseguido pelos judeus que não queriam deixar com que ele pregasse ali a palavra de Jesus, a palavra de Cristo crucificado havia uma ferrenha perseguição, então Paulo teve essa autorização que ele poderia então estabelecer igrejas, pregar, anunciar o evangelho aqui nessa cidade nessa cidade Paulo também enfrentou muitas dificuldades, dificuldades essas no que se refere à pregação do evangelho, a igreja foi crescendo, muitos foram crescendo e ele escreveu as suas cartas falando sobre o povo aqui que eram muito indisciplinados, sim, exatamente, Paulo inclusive falou para eles que iam se convertendo e havia um grupo separatista, um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo e Paulo diz, está, está Cristo dividido, se você é de Paulo, outro é de Apolo, o que é isso minha gente? eu não morri por vocês e muito menos Apolo, quem morreu foi Cristo, então Paulo estava mostrando ali a importância que eles deveriam seguir a Cristo e não a Paulo e nem Apolo, não haveria ter, deveria ter divisão entre as igrejas e sim o caminho e o ensinamento de Cristo, aqui também Paulo fala sobre a questão da ceia as pessoas quando participavam da ceia, participavam desordenadamente, bebiam, comiam, se embebedavam na hora da ceia e Paulo falou sobre a importância da santidade, a importância do povo, dos convertidos então entenderem que a mensagem da ceia era justamente para a santificação e relembrasse o sacrifício que Jesus fez Paulo também aqui nessa cidade, entendeu? a carta falando sobre o amor, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera o amor é paciente, o amor é benigno e aqui ele estava exemplificando sobre o momento de angústia dele que ele aqui passava, que ele suportava tudo por causa do amor e esse amor que Paulo tinha, como homem comum não poderia ter, mas ele só tinha esse amor porque ele havia recebido o primeiro amor, que é o amor de Cristo somente o amor de Cristo daria a Paulo essa consciência, esse entendimento de poder suportar suportar as perseguições, suportar as dificuldades, suportar as injúrias para que o evangelho então viesse a ser pregado através do amor o amor que ele recebeu de Deus, do Senhor Jesus muito importante estar aqui em Corinto, deixa eu dar aqui uma visão da cidade para você aqui vamos descendo para outros locais, conhecendo e é uma viagem maravilhosa, nós viajamos pelo tempo de Paulo, das igrejas, do evangelho crescendo em toda essa região uma antiga cidade que foi destruída a cidade de Corinto já não existe mais, somente ruína para mostrar sobre a história, mas o mesmo Deus da história continua vivo, hoje, amanhã e para sempre vem com a VP Turismo, viaje conosco, vem realizar a maior viagem da sua vida